Eita! Aconteceu, né? A pessoa tava lá. No início era muito odiada, muito odiada. As outras pessoas que estavam por trás disso comigo, algumas, já tinham jogado a toalha porque tava sendo odiada e tudo, e eu acreditei, né? Eu acreditei até o fim, eu segurei a peteca, eu fazia live com os fãs todos os dias, todos os dias, todas as madrugadas eu fazia live com os fãs pelo Instagram. Eu panfletava na Ponta Negra, no sol quente, eu ia em todas as casas noturnas. Quem me conhece, quem me viu nessa época sabe o quanto eu me doei. E o povo, que graças a Deus, a pessoa conseguiu mostrar quem ela realmente era, né? E todo mundo começou a amá-la e foi quase campeã, né? E isso foi incrível, foi uma alegria muito grande. E aí, eu não, eu, e antes que falem que eu me aproveitei disso, né? A única, as vezes que eu fui, né? Eu consegui através de parcerias que eu já tinha, né? Que é a minha parceria até hoje, que é a Carol. As minhas passagens pra ir pro Paredão e pra final, né? E é porque o povo fala tudo, né? No programa, o trabalho aumentou muito, entendeu? Tipo assim, eu fui tão cauteloso que, tipo, os looks, os primeiros looks, né? A maioria dos looks, quando saiu do programa, eu já tinha escolhido. Eu tinha ido na loja daqui, fui escolher, fui pegar de um por um, entendeu? Da entrevista do outro dia, de tudo. Eu pensava em tudo. Eu tentava fazer de tudo pra tudo sair perfeito. Faziam tudo junto comigo, sabe? Os fãs, né? As pessoas que acompanhavam pelo Instagram, Eu acho que a maioria das pessoas me conheceu por isso, né? Não porque, tipo, eu aumentei, na época, 15 mil seguidores, né? E as pessoas conheceram um pouco de mim. Gente, e foi uma história linda, pô. Durante o programa, até sair do programa, eu recebi muito carinho das pessoas que seguraram a minha peteca junto comigo, ó. Que choravam junto comigo. Gente, encerrando o assunto, não desejo mal, mas a partir de hoje não quero mais contato. Esperei dois anos por uma conversa, né? Fiquei calado por dois anos e eu acho que não tem mais conversa. Não tem mais... Pra mim, não dá mais. Tá bom? Fiquei com Deus. Quem quiser continuar aqui me seguindo, continue me seguindo. Quem não quiser, pode ir. Eu não vivo de números, não vivo de Instagram, entendeu? Tenho, sim. Tchau, sim. E aí